Oi gente, tá começando mais um vlog aqui pra vocês no canal e pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal porque eu mostrei pra vocês um pouco do meu dia e também eu estudando, a gente mostrou pra vocês por onde eu estudo tive uma conversinha com vocês também, tipo um bate-papo bem legal durante o vlog então é isso, sem mais delongas e bora começar o vídeo, espero muito que vocês gostem Pessoal, olha a carne que o Jorda fez para nós outros comer isso daqui é alho, tá bom? Puro alho olha isso gente, e as batatas já estão prontas? aqui, batata aqui e esse vai ser o nosso jantar de hoje, depois de trabalho, né? ai, olha, mal passada bom, e assim está o nosso jantar de hoje, gente, carne e batata que delícia gente, eu nunca comi uma carne tão boa igual essa Jorda, você tem que cozinhar todo dia, sério cozinha todo dia porque sua carne tá excelente olha isso, mal passada, do jeito que eu gosto minhas batatas também estão muito boas Jorda, eu coloquei de chapinha e batata, eu não, porque eu gosto da carne mesmo e da batata, e o alho tá perfeito, sério amei tudo, 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 tudo bom dia pessoal, hora de lavar aqui essa frigideira o Jorda foi trabalhar e aí eu vou lavar essa lucinha pra fazer panqueca com chocolate tô no pique, tô conversando com quem? com quem? nada mais, nada menos que com o Gerita ela mora longe, mas a amizade continua a mesma só que por telefone gente, tô aqui fazendo panqueca, ó, e nas instruções da caixa só pra comprar essa daqui que ele ama hi Gigi, I love you I love you more amo, disse que eu te amo e tô aqui fazendo bacon também, gente, bacon panqueca já está pronta, suquinho de laranja fazendo aqui de chocolate e conversando com a Gerita pessoal, agora eu vou terminar de editar meu vídeo pra vocês e postar já já, os esquilos estão brincando de pega-pega que coisa mais fofa gente, hoje eu não trabalho, né não falo fora de casa, eu trabalho só com a internet então eu vou agilizar aqui rapidinho pra postar rapidinho pra vocês porque eu ainda queria gravar um TikTok porque eu queria focar um pouquinho também no TikTok, né então se você quiser me seguir no TikTok no meu Instagram me siga no Instagram de preferência também porque lá eu sempre tô postando coisa pra vocês algum story, então fica em tempo real, né eu coloquei essa roupa pra gravar vídeo pra vocês de introdução vocês sabem que eu gosto de fazer minha introdução separada porque meus vídeos é bem filminho eu falo, tipo, eu coloco takes grudado é de dia diferente então eu já tô acostumada a gravar assim, na verdade, pra vocês é, então depois que eu terminar aqui eu venho aqui pra falar de novo, tá bom? então eu só vou terminar rapidinho porque daqui a pouco o Jordan tá chegando e nós vamos preparar o jantar juntos nós dois estamos fazendo o jantar juntos, gente ele faz a proteína e eu faço as coisas assim como carboidrato, batata russa, essas coisas, né e ele faz a proteína muito melhor que eu eu não sabia disso por isso que eu falei, Jordan foi incentivando, encorajando ele a continuar cozinhando porque, meu Deus, ele fez uma carne tão boa ontem que eu falei, você tem que fazer essa carne de novo eu até deixei fora, assim, do congelador pra ele poder fazer essa carne porque, gente, o frango que ele fez outro dia tava impecável de bom tava muito bom e eu não sabia que ele tinha esse poder de cozinhar sabe, tá vendo, gente? os homens só tem que tentar tentar e quando tenta, sai bom se for duvidar, a comida dele tava até melhor que a minha eu não tô brincando, não sério tenho que estudar por isso que eu tenho que manter o meu foco pra logo tirar o meu drive license e depois tá dirigindo, né se Deus quiser então eu preciso estudar então eu tenho que estudar o máximo que eu posso assim, durante a minha semana pra em breve já porque eu queria passar logo de primeira sabe, ninguém estuda à toa né, eu não falo estuda à toa todo mundo estuda com objetivo em algo, de preferência eu, pra passar na minha prova de DMV, né o drive license então eu tenho que estudar o meu permit primeiro e, enfim então, deixa eu editar aqui meu vídeo bom, pessoal já tô salvando o vídeo pra postar pra vocês no YouTube aí falta fazer a foto de capa que pra mim particularmente como eu edito e eu faço tudo no meu canal pra mim fazer foto de capa é o mais chato de todos e aí tem que ficar procurando tipo, print, sabe precisa ver quando eu não tiro print gente, os esquilos até agora tão brincando de pega-pega é muito fofo é, eu passei uma maquiagem pra combinar com a blusa porque eu achei que essa cor aqui meio laranja combinaria com esse verde fluorescente aí eu passei e gostei do resultado da maquiagem e eu também já vou ficar pronta pra, se eu quiser gravar uma dancinha no Instagram se você não me segue no Instagram vou deixar aqui de novo pra vocês passando e aí eu acho que eu vou gravar provavelmente e, enfim o vídeo de hoje não tá tão grande, né se você ainda não assistiu é o vídeo que acho que eu vou deixar aqui no final da tela pra vocês aí vocês vão saber sempre assisto até o final porque no final da tela tem um vídeo que eu seleciono não deixo automático porque o YouTube deixou automaticamente não eu seleciono então, se você quiser saber qual vídeo eu tô falando que eu editei agora eu vou deixar no final da tela pra vocês, tá bom? então vê lá no final quando você assistir o vídeo todo aí vocês vêem o Jordan vai chegar provavelmente umas 4 horas é muito fofo umas 4 horas e a gente vai fazer o jantar juntos eu não filmo pra vocês esses momentos porque primeiro o Jordan não se sente confortável e também porque é muito gostoso eu ficar só com eu e ele é coisa melhor já basta eu compartilhar tipo, meu rosto com vocês a minha vida com vocês então, eu acho que eu tenho que preservar também o meu lado de casada sabe? eu não filmo meu esposo eu não compartilho com vocês a minha relação com ele mas muita gente fica com curiosidade falando nossa, mas você é casada e tal porque eu nunca mostro gente, eu sou casada é que minha esposa ele não gosta de aparecer no canal ele na verdade ele não gosta de foto ele não gosta de vídeo ele não gosta de nada ele é bem antissocial assim eu sou muito social sempre fui ele não não antissocial de ser chato porque se você tiver numa festa com ele nossa, vocês vão virar melhores amigos mas eu falo de redes sociais, né? ele não curte essas coisas e tá tudo bem também mas eu até gosto assim porque assim eu não filmo ele e não tem gente dando palpite no jeito do meu marido e tal porque o que mais tem é pessoas palpitando na vida alheia hoje em dia é o que mais tem eu não julgo porque tem pessoas que é curiosa mesmo e é normal eu também sou uma pessoa muito curiosa e eu queria, por exemplo se você estivesse assistindo o seu vídeo eu iria falar gente, cadê o esposo dela que nunca aparece mas é que o meu esposo ele realmente não gosta e eu super respeito isso porque pessoal também parando pra pensar é muito bom a gente reservar um lado só pra você sabe? por exemplo é muito bom eu não compartilhar com vocês a minha relação vlogar sempre quando eu tô com meu esposo em qualquer lugar porque assim eu consigo curtir o momento só nós dois juntos e as pessoas não precisam saber o que eu tô fazendo com o meu marido sabe? as pessoas não precisam saber o que você tá fazendo com o seu namorado ou com o seu esposo tem coisas que a gente sim precisa é tomar cuidado em expor primeiro porque as pessoas julgam os outros eu sou uma pessoa pública né? então as pessoas acabam julgando por exemplo um amigo ou uma amiga minha que aparece no canal ou um fulano de tal que aparece no canal sabe? é... eu não gosto dessas coisas e por essa razão também eu acho que é bom ele não gostar de aparecer mas ele me ajuda muito ele me dá muitas ideias pro canal principalmente quando eu fecho um trabalho com sei lá uma marca quase não faço isso eu deveria fazer mais isso né? porque assim eu ganho dinheiro extra mas eu acho que eu vou começar a fazer mais isso porque digital influence pra ganhar dinheiro ele precisa fechar parceria com lojas com essas coisas assim então quando eu fecho algumas que me dão ideias né? do que falar ou de título de vídeo quem me ajuda mesmo é o meu esposo quando o título de vídeo ele não me ajudou bom pra esse vídeo de hoje eu vou colocar no título não gostei do meu cabelo então daqui a pouco eu mudo eu sempre mudo mas o meu esposo ele me ajuda muito ele que me encoraja quando eu sei lá tô dentro da cama ele fala baby não tá na hora de você gravar vídeo não tá na hora de você editar ai eu cresci muito aqui e aí eu falo pra ele eu já vou amor mas ele me encoraja muito ele me ele faz eu levantar a cama sabe? pra ir trabalhar com a internet porque eu preciso ser mais prendada com as redes sociais e é uma coisa que eu não sou passando um carro ali igual de uma amiga minha eu falei será que ela já tá vindo aqui? eu estou ocupada menina tô ocupada mas enfim deixa eu fazer aqui a foto de capa que eu tô mexendo aqui pra fazer tudo isso daqui rapidinho pra postar pra vocês porque já são 3 e... 3 e 44 o Jordan já tá chegando e eu tô aqui empaiando né? empaiando bom pessoal eu acabei tudo que eu tinha que ter feito agora eu vou vir aqui pra cozinha que é o meu lugar da casa onde eu fico mais tempo ou é no quarto ou é na cozinha cozinha é porque eu faço comida e o quarto porque como tá frio eu gosto de editar vídeo no quarto tô tremendo de frio eu tô com essa roupa em casa minha escadinha não alcança as coisas tem que ficar pegando a escadinha eu descongelei aqui um açaí que já virou suco vou comer ele e esperar o Jordan porque eu não sei o que eu faço gosto de carboidrato se eu faço arroz ou se eu faço batata de novo eu vou fazer purê de batata e aí a gente come com carne só que eu vou fazer um purê de batata um purê de batata bem gostoso não vou fazer tipo purê que eu faço porque às vezes meus purê é um pouco chato e sem graça então eu quero fazer um purê de batata mais gostoso nossa em cima da geladeira tem umas coisas muito antigas minha tem a minha agendinha gente eu tô louca pra comprar uma agendinha pra me organizar mas a minha agendinha tá aqui tem que ter cadentas minhas gente com cadentas coloridas enfim tá vendo ó a gente encontra coisa que a gente acha que a gente não tinha mais enfim vou pegar aqui meu carregador do notebook e vou assistir alguma coisa porque quando eu tô cozinhando eu gosto de ficar assistindo qualquer coisa sabe pra fazer minhas coisas ai não sei porque esse ventilador tá ligado sério frio danado e esse ventilador ligado a minha meu apartamento é muito gelado é muito gelado aqui gente sério enfim vou preparar aqui minhas coisas e depois eu volto se bem que os meus vlogs é muito picado né eu deveria um dia um dia eu vou pegar pra gravar e gravar um vlog inteiro sabe tipo mais um dia quando eu estiver de folga se bem que eu trabalho só segunda e quarta então quinta eu tenho não sei vamos ver aí um dia que eu estiver com pique porque também tenho que estar com pique pra gravar esse tipo de vídeo tipo gravar um vídeo fazendo isso tipo mas mostrando tudo pra vocês porque eu mostro tudo picadinho é que eu já tô acostumada e eu gosto assim eu não vou falar pra vocês que eu não gosto porque eu amo gravar picadinho gente é uma das coisas que eu mais gosto de gravar aqui no canal do youtube e depois eu faço uma edição legal e fica tudo junto e vocês nem dão conta que tipo passou cinco dias que eu gravei um vídeo sabe depois coloquei mais cinco dias e o vídeo parece que ficou tudo no mesmo dia vocês entenderam o que eu ia dizer? tipo isso mas enfim gente eu não sei o que eu vou fazer só sei que eu coloquei a carne aqui ó vou mostrar pra vocês eu coloquei a carne dentro do saco e aí o Jordan ele vai ter que fazer um milagre de... aliás essa carne é bem grossa só que gente o Jordan fez a carne ontem que ficou mamãezinha uma delícia que eu vou te contar mas ficou muito boa muito boa mesmo e eu também vou fazer vegetais brócolis couve-flor purê de batata e eu acho que uma saladinha de pepino eu só não vou mostrar o processo pra vocês porque hoje eu tô afim de assistir como sempre eu não consigo ficar filmando mas eu prometo que outro jantar que eu fizer eu mostro pra vocês detalhe tá bom? porque eu sei que vocês gostam de ver detalhe eu conheço vocês vocês gostam de ver detalhes então eu vou tentar gravar um vídeo só mostrando as coisas que eu faço sabe o que eu tô sentindo falta? de ligar meu pisca-pisca agora eu queria falar uma coisa pra vocês vocês também gostam de fazer as coisas assistindo? porque eu sou o tipo de pessoa que pra eu fazer coisas na cozinha ou cozinhar limpar a casa ou qualquer outra coisa eu tenho, gente que no mínimo colocar alguma coisa pra mim assistir ou seja eu gosto de colocar podcast ou youtuber que eu gosto sabe? eu gosto dessas coisas e amanhã eu vou trabalhar então eu vou acordar eu vou dormir cedo porque eu gosto de dormir cedo pra acordar cedo e eu gosto de sempre acordar tipo umas duas horas antes de eu ir trabalhar eu entro às nove só que eu gosto de acordar umas seis e pouca porque aí eu tenho tempo suficiente pra fazer tudo que eu quero o que eu ia falar pra vocês enfim eu não vou levar a câmera amanhã pro trabalho porque como tem poucas pessoas trabalhando e também eu vi que a gente não pode nem usar celular né? não falaram nada mas assim eu vi que ninguém usa celular então eu também não vou usar aí por isso que eu não vou levar a câmera mas também eu quero muito dirigir então eu preciso estudar pra isso eu tô estudando pra isso inclusive depois que eu terminar o jantar eu vou tirar uns 30 minutos só pra ficar estudando porque também eu não quero ficar estudando hoje muito porque hoje eu tirei o dia pra cuidar do meu cabelo hoje eu fiz hidratação do meu cabelo e inventei de editar o vídeo um pouquinho tarde né? então o tempinho que sobrar hoje eu vou dar uma estudada e é até bom assim pelo menos eu não fico cansando minha mente de estudar porque às vezes eu estudo com preguiça e eu não aprendo nada então esse tempo que eu vou ter vai ser bom pra eu estudar nossa agora que eu reparei eu amei as luzinhas ligadas lá atrás eu amo essas luzinhas que eu coloquei assim na parede do meu quarto e eu mandei mensagem pro Jordan pra saber que horas que ele vai vir porque já são 5 horas e 5 horas já tá escurecendo aqui né? nos Estados Unidos eu não sei como que tá o horário de verão aí no Brasil se tem horário de verão nem lembro mas aqui a gente tá com horário de verão então 5 horas já tá super escuro aqui então enfim pessoal eu vou começar a agilizar aqui as minhas coisas porque senão eu vou ficar empaiando e quando eu vou ver purê as batatas nem tá no fogo e provavelmente o Jordan vai fazer a carne mesmo pra nós né? pra gente comer e eu mostro pra vocês o resultado eu só não vou filmar o processo mas eu prometo pra vocês que qualquer dia eu vou gravar um vídeo mostrando eu cozinhando tudo sabe? mostrando passo a passo do que eu vou fazer e eu tô devendo pra vocês o miojo né? que eu falei na casa da Dai que eu iria fazer um miojo pra vocês como que eu faço meu miojo como que eu tempero meu miojo né? então um dia eu vou gravar esse vlog pra vocês mostrando passo a passo de como eu faço tudo do meu miojo tá bom? é que me perdoem gente hoje de verdade eu não tô afim de ficar gravando é uma coisa que eu queria falar pra vocês também eu sei que eu estou querendo falar hoje né? mas é bom também a gente gravar quando a gente tá com vontade quando a gente tá com ânimo porque eu respeito muito o meu antes eu não fazia isso eu gravava de qualquer jeito só pra gravar mas é muito melhor a gente gravar quando a gente tá com vontade eu tô respeitando muito quando eu não tô com vontade de gravar quando eu não tô me sentindo bem quando eu tô me sentindo pra baixo aí eu tiro esse dia pra eu curtir essa fase chata que a gente às vezes tem todo mundo tem esse momento tipo de ficar na bege então aí eu prefiro não gravar eu prefiro não fazer nada e ficar off mas eu aprendi isso com o tempo porque eu gravava antes gravava simplesmente gravava só que assim respeite o seu tempo se você não tá com vontade de fazer uma coisa não faça porque pode dar errado sabe também você não tá fazendo com vontade você tá fazendo tipo meio que uma obrigação é a mesma coisa com o canal do youtube eu aprendi comigo mesma até a Lorena às vezes já falou pra minha amiga se você não tá afim não faz quando eu tô deitada tipo o dia inteiro não fiz nada da vida tudo bem gente acontece quem nunca às vezes fica o dia inteiro sem fazer nada acontece a gente tem que respeitar como eu falo sempre a vida é muito curta pra gente ficar se lamentando pra gente ficar reclamando e uma coisa que eu tô aprendendo comigo mesma é parar de reclamar antes eu reclamava de tudo reclamava gente eu reclamava de qualquer de uma formiga não formiga não porque eu gosto das formiguinhas mas eu reclamava de qualquer coisa sabe e eu aprendi que se a gente reclama a gente não tá perdendo tempo porque a reclamação não vai levar a gente pra lugar nenhum então também uma dica que eu quero dar pra vocês ao invés de reclamar faça sabe faça não fica perdendo tempo reclamando porque se você reclama você só vai tá reclamando não vai fazer nada sabe a mesma coisa de dar errado quantas vezes vídeos meus deu errado e eu ficava tipo eu sou muito reclamona e eu ficava reclamando mas isso não leva a nada procura a solução a solução é você fazer e pronto não é que nem estudar às vezes eu tenho uma preguiça de estudar pro meu drive lá esse é um dos motivos também que eu não tirei ainda porque eu acho que é preguiça só pode Daniela estuda é isso que eu tô fazendo não tem mais não tem mais essa tipo não gosto o problema é meu mas eu tenho que estudar sabe eu tenho que estudar porque eu preciso é uma coisa que depende de mim não é do meu esposo que vai estudar por mim sabe não pode se fosse assim seria fácil mas eu preciso aprender é a mesma coisa de você limpar a casa para de reclamar vai limpar sabe não tem que ficar reclamando e eu tô aprendendo comigo mesmo isso é muito legal porque eu sou o Jordan é o próprio viva disso meu marido é a pessoa que mais me conhece ele eu acho que é minha irmã mas eu sou muito reclamona e você já parou pra pensar que você reclama às vezes e você não faz nada então começa a fazer porque tem que fazer tem que fazer se tá ali a louça pra lavar eu vou lavar porque tem que lavar sabe se eu não lavar o Jordan não vai lavar agora que ele não chegou em casa então eu tenho que lavar porque a casa não vai ficar suja e bagunçada enfim é a mesma coisa da vida eu acho que pra vida a gente tem que pensar assim sabe eu tenho preguiça de estudar às vezes tenho mas assim eu tenho que estudar não tenho escolha sabe estuda e eu também tô lendo bastante então tô lendo livros eu quero começar a ler hoje em dia nesse tempo que a gente tá a gente só fica com a cara assim no celular e leitura ajuda muita gente no nosso crescimento no nosso intelecto então eu sou uma pessoa que amava ler só que eu parei de ler vi que eu não gosto mais de ler não sei se vocês pararam pra pensar mas a leitura é isso se você para de ler é a mesma coisa de orar se você para de orar quando você vai ver você tá tipo dois anos sem orar então começa aos pouquinhos eu tô lendo um livro muito legal se vocês quiserem depois eu falo pra vocês sobre ele então eu tô procurando livros assim que eu curta sabe a leitura porque às vezes não é bom a gente ficar lendo livros tão grande entediante que não entende nada se você gosta de um livro mais de romance assim como eu começa lendo livro de romance eu tô lendo um livro que se chama O Encontro é Encontro Proibido não é nenhum encontro é Encontro Proibido mas assim ele é muito sexual que a princípio eu não tava gostando muito só que assim a história do livro é legal é bem fictício né vou falar assim se você já leu esse livro você sabe muito bem do que eu tô falando mas é um livro às vezes parece que você tá eu vou ter que colocar a pinha aqui ou eu não sei nem se eu posso falar isso no YouTube porque o YouTube tem diretrizes e eu tenho que respeitar né mas é um livro pra adulto né porque ele fala muitas coisas que vocês já sabem de S né é um livro que fala muito de coisas S coisas né pra adultos então eu tava até falando pro meu esposo esses dias sobre esse livro e enfim eu indiquei pra Lorena não sei se ela tá lento né mas eu falei Lorena lê aí a Lorena hum gosto então vamos ver se a Lorena tá lendo porque o livro é interessante é de romance também eu amo coisas de romance não sei vocês mas eu gosto bastante sabe enfim vou começar a fazer minhas coisas agora que eu reparei não é que ficou tipo um bom cenário eu gravando aqui nesse ângulo porque a luz tá lá atrás as luzinhas parecendo estrelinhas no céu e a luz da cozinha é bem forte acho que é uma das luzes mais claras é a da cozinha e a do quarto a do quarto também é bem clara sei lá ficou legal gostei acho que eu vou começar a gravar meus vídeos assim mostrando tipo um cenário no fundo é a minha cama e as minhas luzinhas gostei mesmo hein nem sabia nunca tinha percebido que ficava legal eu gravando vídeo aqui pra vocês e o contraste preto da geladeira a luz essa luz aqui é uma luz mais clara o Jordan ama luzes claras na verdade não sei se vocês sabem mas os americanos nos Estados Unidos eles usam muito abajur inclusive lá nessa parte aqui não tem luz vocês podem ver que aqui no teto não tem luz a gente tem uma abajur ali a gente liga abajur quando a gente tá jantando só que os americanos não sei se vocês sabem mas eu queria ressaltar aqui rapidinho falando demais né tem que fazer o jantar mas eles gostam muito de luzes como escurinha sabe não é como nós pelo menos minha família no Brasil a gente gosta de luz clara igual a do quarto igual essa daqui ó parecendo o dia e os americanos não os americanos gostam mais de luzes um pouco mais amarelada tipo um tom igual o do abajur é que eu não quero ir lá mas essa luz aqui não é uma luz clara igual a do quarto é uma luz vocês podem ver que eu tô aqui então não tá tipo estourando porque se tivesse vocês iriam perceber que a minha câmera estoura quando é claridade e os americanos gostam de luzes assim inclusive a luz do meu banheiro a luz do meu banheiro é escura ó vocês podem ver só que eu acho legal as luzes do banheiro ser escura porque às vezes a gente acorda de madrugada e vem aquela luz forte na nossa cara melhor não né mas enfim os americanos gostam de luzes assim particularmente eu gosto de luz mais clara mas é tipo eu né o meu esposo ele não gosta ele gosta de luz escura na sua casa tem luzes claras ou luzes escuras gente minha boca tá toda suja de açaí hum comendo aqui ó muito bom sério tava precisando comer alguma coisa assim tipo doce açaí tem muito açúcar né mas tava precisando eu amo açaí parece que eu passei batom né ó mas não é açaí enfim a gente já tá chegando mas eu tô muito feliz que eu não vou cozinhar porque eu acho que eu tô com muito preguiçola pra cozinhar mas eu ia fazer purê de batata vegetais e o Jordan ia fazer a carne então nós dois iríamos cozinhar juntos que é bom isso mas enfim eu acho que eu nem vou mais vlogar nada pra vocês porque eu não sei comendo açaí vocês querem ver eu comendo açaí gente tava hum eu amo quando meu marido tá em casa eu não gosto de ficar sem ele em casa tem gente que gosta de ficar sozinha em casa eu não julgo mas assim nada melhor do que ter uma companhia tava na casa da Dain então foi um choque pra mim voltar pra Califórnia porque eu ia ficar sozinha eu não tenho as crianças mas em breve a gente conversa sobre isso de eu não ter tipo nenhum animal a gente vai conversar sobre isso em breve hum eu acho que tem um vídeo no canal que eu falei sobre isso então procura os vídeos mais recentes meus ou aliás mais recente mais recente respondendo perguntas e nesse vídeo eu falo pra vocês sobre os meus planos então assista é o vídeo mais recente respondendo perguntas que lá eu converso com vocês sobre filhos e adotar um gatinho tá bom? mas eu sempre atualizo vocês porque sempre tem alguém chegando novo aqui e tá me conhecendo agora é sempre bom a gente estar respondendo eu sei que é as mesmas perguntas sempre responderam antes eu não entendi achava super chato só que hoje eu entendo são pessoas novas chegando no canal e querem saber sobre mim então não se preocupa aqui também em breve também eu gravo mais falando sobre o tema que vocês quiserem sabe? principalmente sobre filhos que é o que as pessoas mais me perguntam quando você vai ter filho então tem um vídeo no canal mais recente que eu respondi essa pergunta de que não quero ter filho atualmente no momento na verdade no momento bom pessoal se vocês estiverem escutando um barulho é porque eu liguei o aquecedor né? aquecedorzinho pra aquecer o meu corpo porque eu tô com muito frio gente eu ainda tô com a mesma roupa que eu tô esperando de hora chegar então eu quero dar um pouco sexy pra ele né? porque eu tô tentando voltar com a minha rotina de dona de casa e de esposa né? do lar só que assim foi um impacto né? eu não falei pra vocês mas quando eu vim voltei pra casa foi eu senti muita falta da Gigi e do Riker porque lá eu tava rodeada deles então criança é alegria e aqui eu não tenho tô entrando aqui no site pra eu perdi não eu quero ver eu quero ver eu estudo pela internet então eu coloco aqui DMV Practice Practice Test Permit que é o que eu vou tirar primeiro pra poder ter autorização pra dirigir tipo aprender a dirigir não sei se vocês sabem mas aqui nos Estados Unidos antes da gente quando a gente vai tirar o nosso Drive License que é a nossa carteira de motorista a gente tira o Permit que é a permissão que é posso dirigir com o Jordan do meu lado ou com alguém que tenha por exemplo a Jéssica se eu tirar o meu Permit eu posso dirigir o carro com a Jéssica do meu lado porque ela tem uma carteira de motorista então eu preciso tirar esse Permit e o Permit ele é onde eu faço aqueles testes lá aquelas perguntas chatas que é isso que eu tô estudando agora então eu estudo online pelo Google procuro lá no Google da Califórnia de preferência algumas leis de trânsito muda varia de um estado pra outro sabe? então eu procuro sempre o do estado que eu estou que é na Califórnia tem gente que acha que eu moro na Flórida então o que eu tava falando? eu não sei como que é no Brasil porque na verdade eu nunca dirigi no Brasil mas eu tô muito animada e assim eu vou mostrar pra vocês tá bom? ó eu coloquei aqui no site esse daqui é o DMV Practic Test California Pre California DMV Test ele tem 46 questions né? number of yes 46 questions e eu preciso passar com 38 é vamos ver quantos que vai ser enfim gente nem só de YouTube virar a pessoa então deixa eu estudar pra poder tirar logo essa licença o mais rápido possível nem que eu estude todos os dias um pouquinho um pouquinho aí quando eu falar tô preparada eu vou é porque eu quero que seja assim gente sabe que agora eu tô amando o meu cabelo? não sei se eu quero voltar a ser loira não sei mas eu tô amando o meu cabelo olha eu tô estudando por aqui pra quem mora na Califórnia também vai tirar eu coloco sempre DMV Practicetest né? .com e aí eu coloco California Drivers né? que é o California Drive License Permit qualquer coisa mas eu sempre coloco assim Free California DMV Permit Practice Test License essas coisas que eu coloco e aparece aí eu sempre escolho esse ou um outro também que eu gosto bastante mas ele tem 46 question perguntas e eu passo né? com 38 então vamos lá vou mostrar pra vocês rapidinho tá bom? eu não lembro desse muito bem eu acho que é essa então vamos ver se eu acertei ele vai mostrar aqui quando eu erro gente acertei todas meu Deus para tudo produção assim não vou mentir pra vocês claro que teve algumas que já caiu em algum exame que eu já fiz online e com certeza eu lembrei só que assim me surpreendi porque faz muito tempo que eu não estudo eu estava na casa da minha irmã para quem não sabe dois meses lá e eu não estava estudando então é bom a gente ver o quanto o nosso cérebro sei lá é potente porque algumas com certeza eu lembro não vou ser hipócrita mas se lá for essas mesmas perguntas assim olha vai ser chuchu beleza tem mais vocês querem ver? vou mostrar vamos ver meu Deus eu acertei não sei se é vocês que estão me dando sorte mas eu acho que é vocês porque teve algumas perguntas aqui que eu não tinha estudado mas é óbvio que eu usei a lógica da pergunta da questão que estava fazendo e eu vi as opções então às vezes até parece uma piadinha só que assim eu nem vou mais filmar porque aqui eu posso acertar tudo aí chegar lá é tudo diferente eu erro então acho que eu nem vou filmar porque vocês estão me dando sorte aí eu não posso ter a câmera para me dar sorte quando eu chegar lá quando for o teste real mas se fossem essas perguntas lá é claro que vai ter muito mais eu tento estudar as placas também acho que as placas os sinais de trânsito eu preciso estudar muito porque eu não sei nada de sinal de trânsito aliás tem algumas coisinhas tipo aquela do trem de zona de trabalhador algumas outras também de luz só que eu estou com medo vai que lá não é assim sabe aqui eu estou acertando porque eu já estudei algumas e eu lembro essa daqui por exemplo eu tinha algumas que eu nunca ouvi eu só usei tipo o raciocínio, a lógica mas já pensou eu acerto tudo aqui chega lá e eu não acerto nada então eu não vou nem filmar porque vai que isso aconteça tá vendo tem algumas que eu não sei gente vou até mostrar mais uma vez mas assim eu não vou filmar de novo porque vocês estão me dando sorte que vocês me deem essa sorte mas desejam coisas positivas pra mim pra que eu possa passar porque gente eu quero muito poder dirigir muito mesmo então me desejem sorte a Dayane falou uma coisa que é verdade quando a gente deseja bom dia boa tarde tenha uma excelente manhã que Deus te abençoe a Dayane falou uma coisa que é realmente verdade presta atenção sempre quando a gente deseja algo pra pessoa oi tenha um bom dia oi boa tarde tudo isso vai voltar pra você em dobro então tome muito cuidado com o que você deseja pras pessoas porque o que a gente deseja pras pessoas o universo Deus seja o que for que você acredite volta tudo pra você em dobro então sempre deseje o bem pro próximo sabe e se você não tem nada bom pra oferecer pra falar não tô falando em oferecer oferecer coisas materiais tô falando em falar não fale nada sabe e se for pensamentos ruins também reprenda porque tudo que a gente pensa acontece de verdade acontece mesmo tá bom e tudo que você deseja acontece também só que quando você tá desejando mal pra uma pessoa infeliz aliás infelizmente não vou falar assim porque é justiça volta tudo pra você então comece a desejar o bem comece a falar boa tarde comece a agradecer mais porque tudo isso volta pra você em dobro quando você vê uma pessoa fala boa tarde fulano porque você vai ter uma excelente tarde um excelente dia então sempre deseje o bem para as pessoas porque volta tudo pra você é isso que eu tô começando a praticar em mim sabe tô começando a falar mais boa tarde bom dia boa noite tenha um excelente dia tenha um e-mails não sei lá 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 tô falando bastante isso porque eu quero que as coisas boas voltem pra mim também então desejo o bem que eu tenho certeza que o bem vai voltar pra você tipo um milhão de vezes então sempre desejo o bem pras pessoas então eu peço pra vocês me desejarem uma boa sorte que eu tenho certeza que vocês também vão ter muita boa sorte no que vocês forem fazer porque quanto mais pessoas desejando boa sorte pra mim eu tenho certeza que vai que vai acontecer coisas boas aí eu tenho a probabilidade de passar porque as energias que vocês estão emanando né assim que se diz emanando pra mim vai chegar até mim vai que eu passe e vocês com certeza vão ser as primeiras pessoas que eu vou compartilhar que eu passei as primeiras né porque vocês sempre estão comigo eu agradeço muito gente eu sei que eu não tô deixando os comentários aqui mas não significa que eu não gosto de vocês eu só não tô com vontade de ler nenhum comentário eu sei que críticas eu vou ter sempre porém eu ainda não tô me sentindo mas a gente vai conversar sobre isso depois prefiro conversar em um próximo vídeo sobre os comentários e aí a gente esclarece algumas coisinhas mas no momento eu não tô muito afim de ler comentários do meu instagram eu ainda deixo aberto pra vocês vocês podem me mandar mensagem à vontade quando vocês quiserem eu às vezes tento responder o máximo de pessoas porém às vezes é um pouco difícil porque ultimamente eu tô recebendo mais mensagens eu acho que quando a gente vai crescendo um pouquinho mais nas redes sociais mais pessoas vão entrando em contato com você pra parabenizar o seu trabalho na internet saber o que tá acontecendo realmente comigo bastante então se eu ainda não te respondi paciência que eu irei responder então depois eu falo com vocês e com certeza eu irei falar sobre os comentários em um próximo vídeo então fique atenta aqui no canal que eu tô tentando postar bastante vídeos certinho pra vocês eu falo nos meus dias que é toda terça, quinta e domingo tá bom? gente, ó só foi eu vim pra Califórnia que eu tô ficando com espinha de novo eu quero mostrar aqui ó tô ficando com espinha eu não sei porquê se vocês tiverem alguma dica entre em contato comigo no Instagram me manda uma mensagem por lá que eu vou dar uma olhadinha nas mensagens de vocês diquinhas pra tirar um pouco as espinhas agora deixa eu continuar estudando porque senão nunca vou terminar pessoal, já tô errando aqui ó falei pra vocês que tem perguntas que eu realmente nunca estudei ou que eu não lembro a 24 eu errei e a 21 também então já tô errando mas eu acho que é bom a gente errar porque pelo menos a gente viu que a gente tá errando pra na próxima vez corrigir esse erro, né quando for tentar de novo então errar faz parte a gente não aprende se a gente não erra isso é verdade é um fato da vida errar é humano e a gente precisa errar às vezes pra gente aprender certas coisas na nossa vida você já cometeu um erro com certeza que você aprendeu muito com esse erro, né é a mesma coisa de provas lição de vidas também então a gente precisa errar errar faz parte do processo porque se a gente não erra a gente não aprende porque ninguém nasce sabendo então a gente precisa errar então não se culpe se você tá errando porque errar faz parte errar é humano em teste, em prova, em vida seja o que for sabe é a mesma coisa do pecado quem não tem pecado que atire a primeira pedra né a gente não precisa ficar pecando também mas vamos parar de julgar porque tem muita gente que julga aí hoje eu tô bem falante né tô bem faladeira hoje não sei o que tá acontecendo comigo mas hoje eu tô com vontade de falar bom pessoal e aqui tá o sushi que o Jordan comprou a bandejinha pequenininha ele trouxe acabou de chegar em casa enfim agora vamos comer e ficar juntinhos agarradinhos nesse frio né partiu comer gente tô com muita vontade gente eu não vou filmar daqui pra cá porque eu não estou com roupa nem o Jordan nós estamos na casa dos nudes como se diz aquela praia lá do a casa dos filhos a casa do nudismo porque aí a gente só fica pelada em casa tava com uma saudade falava pra Daiane eu fico no banheiro mesmo altas horas porque eu fico pelada no banheiro quando eu ficava na casa dela né enfim a gente vai comer sushi o Jordan vai colocar um filme pra gente assistir ai que coisa boa coisa de rico né comer sushi a noite e assistir filme mas a gente tava precisando disso né e agora que a gente começou a trabalhar enfim então boa noite pra vocês e boa noite pra mim que Deus abençoe vocês comer sushi pronto vamos comer uhuuu bom meus amores o vídeo chegou ao fim mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixa um like pra mim também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação que é pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal pessoal vocês deixando um like compartilhando um vídeo sei lá com seus amigos meu grupo da família ajuda demais sério não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais no meu instagram e no meu tiktok porque eu também tô bem ativa lá eu iniciei um quadro muito legal como se faz isso Dani e lá eu mostro pra vocês coisas que talvez tem gente ai que tem gente que não sabe gente tem gente que já já me criticando só porque inicia um quadro e eu tô me criticando falando nossa quem não sabe fazer isso nossa quem não sabe fritar um ovo gente tem gente que não sabe então aprendendo então é isso vamos ficando por aqui fiquem com Deus e big beijos no botão burrado bug bug bye bye fiquem com Deus